Pai Um momento de paz Estou sentindo a minha força se esgotar É tão difícil crer quando não consigo ver São tantas batalhas, será que eu vou vencer? Sofrimento e dor querem me sufocar Aí vem a vontade de parar Mas toda vez que eu pensei em desistir Dos sonhos planos que o Senhor sonhou pra mim Ouvi uma voz me dizendo assim Ninguém vai parar, ninguém vai desistir Respira Mas não vai parar Respira Respira E volte a guerrear Respira Receba oxigênio do céu Receba oxigênio do céu Respira É tão difícil crer quando não consigo ver São tantas batalhas São tantas batalhas, será que eu vou vencer? Sofrimento e dor Sofrimento e dor Respira 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 Mas não vai parar Respira E volte a guerrear E volte a guerrear Não é hora de deixar o campo de batalha Quem já garantiu sua vitória É o Deus que nunca falha Quem te falou Fui eu Quem prometeu Fui eu Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca disse que seria fácil Caminhar Eu nunca disse que seria fácil Filho eu não mudo Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Sou teu Deus E comigo Nessa guerra Você já venceu Respira Mas não vai parar Respira E volte a guerrear Quem te ordena agora É o general Aquele que na guerra Tá contigo até o final Respira Mas não vai parar Respira Respira E volte a guerrear Não é hora de deixar o campo de batalha Quem já garantiu sua vitória É o Deus que nunca falha Ele nunca falha Ele nunca falha Respira 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 Tem pessoas aqui que estão Na UTI dos sonhos Tem pessoas aqui que estão entubadas Mas aquele mesmo Mas aquele mesmo fôlego que Deus soprou Sobre as narinas de Adão Trazendo o fôlego divino Deus está soprando aqui agora Deus está ressuscitando os sonhos Pessoas que estavam travadas Paradas Pessoas que estavam vivendo uma situação De UTI De UTI Entubado Respirando com a ajuda de aparelhos Deus manda Eu cantar isso pra você aqui Respira 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 Mas não vai parar Respira E volte a guerrear Quem te ordena agora É o general Aquele que na guerra está contigo até o final Respira Mas não vai parar Respira E volte a guerrear Não é hora de deixar o canto de batalha Quem já garantiu sua vitória É o Deus que nunca falha Ele não falha Ele é fiel Ele é Deus Olha Deus Respira 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 Mas não vai parar Respira E volte a guerrear Quem te ordena agora É o general